E lá embaixo na África, estamos indo para lá entre aqueles nativos e aquelas tribos lá fora, dificilmente civilizadas, talvez, e voltando por aquelas selvas onde aqueles missionários lutaram para ganhar o prêmio e navegar por mares sangrentos. Oh, como eles entraram lá sem nada e quase tiveram que lutar para entrar. Não faz muito tempo, eu estava falando no nosso pequeno tabernáculo em casa, ele tinha um casaco e ele, como Deus, ele deu seu testemunho de como Deus o havia maravilhosamente enviado para lá e costumava ser, eu não pensava muito em missionário, oh, eu pensei que os caseiros aqui, eu amo os amigos, mas oh, que coisa, aquelas pobres pessoas onde você tem pregadores por toda parte e eles estão morrendo de vontade de ouvir a palavra de Deus. E este homem disse, ele estava contando uma história, disse que Deus colocou em seu coração para ir, ele não sabia como estava indo, ele precisava de 500 dólares, ele estava em Brooklyn e ele estava pregando uma pequena missão e uma senhora, uma senhora rica estava descendo para depositar no banco algum dinheiro do negócio do seu marido, 500 dólares, e ela ouviu pregar, ela atravessou a rua para ouvir e ela nunca disse nada sobre os 500 dólares. Ao final do culto, ela se aproximou e disse, Senhor, não sei o que aconteceu comigo, mas disse, eu estava levando 500 dólares para o banco, mas Deus me disse para vir e dar para você. Veja, aí está, quando Deus está movendo, Deus vai prover o caminho e torná-lo certo. Ele chorou, disse ele amargamente, ele apenas disse, ó Deus, como lhe agradeço, como ele é capaz de colocar isso no coração das pessoas e se ele está enviando você, ele abrirá um caminho para você. E ele lá pegou o dinheiro e eles trabalharam em um navio de frutas e ele estava indo para alguma ilha, esqueci exatamente onde estava, lá embaixo onde há muitos caçadores de cabeças e pessoas que ainda não se tornaram civilizadas para o cristianismo e assim por diante. E eles gostam muito de carne de cachorro, eles pegam o cachorro e batem até transformá-lo em uma bolpa e então sentam e comem. Então, eles usam ossos nas orelhas e assim por diante. E então ele disse que eles tinham muitos crocodilos grandes e coisas nessa parte do país onde ele estava. disse, eles não podiam deixá-lo sair bem no lugar, ali aonde ele queria estar, colocaram ele num barco, sua esposa, ele e um, e eles tinham um quarteto e um dos meninos do quarteto era o seu próprio filho. Disse que eles tinham uma grande imagem do diabo assentado ali sobre uma rocha. Eles chamam isso de rocha do diabo. E disse, quando essas pessoas, quando eles começaram, disseram que havia muitos daqueles grandes crocodilos e coisas ao longo da margem. Disse, ó, eles começaram a gritar para esta rocha demoníaca, para virar o seu barco. Disse, irmão Brana, disse, eu sei, ó o quanto você crê nisso, mas disse, nosso barco começou a balançar. Agora veja, um diabo é um poder. Está certo, agora eu acredito tanto em um demônio pessoal quanto sei que há um Deus. Ah, porque Deus disse que havia e lá o barco começou a balançar e ele disse, minha esposa saiu do assento ali para a polpa e desvisou, levantou as mãos e disse, pai, querido, você nos enviou aqui agora, ajuda-nos sim. Disseram que eles passaram pela rocha, foram até a costa e disseram, quando pousaram, disseram, ó, todos os nativos que estavam lá embaixo, eles estavam dando grandes gritos e batendo aqueles tamborins e coisa. Disse, pois, de um tempo, ora, eles ouviram gritando novamente. Eles estavam gritando para esta rocha, para virar o barco dos garotos que estavam vindo cerca de 100 metros atrás deles, entrando e disseram, irmão Brana, o barco deles virou, um crocodilo virou o barco ou algo lá fora e eles estavam, lá estavam seus meninos, bem ali entre os crocodilos e a mãe começou a chorar na igreja quando eles estavam contando isso. Ela disse, ó, eu sabia, eles simplesmente separariam aqueles meninos e disse, pai, papai e eu abraçamos um ao outro e caímos na margem e começamos a gritar ao Deus de todo o mundo. o coração para salvar nossos garotos e saber que Deus nos enviou lá e disse que essas pessoas ficaram frenéticas, cortando-se mesmo e tudo mais, porque elas achavam que o Deus delas havia superado o Deus deles, aparentemente, e eles estavam gritando e pulando, esperando a qualquer momento sentir uma grande martelada da pedra, talvez esmagar os seus crânios e matá-los, enquanto eles estavam ajoelhados, orando, disse, de repente, tudo ficou quieto. eles não sabiam o que iria acontecer, disseram, eles ouviram atentamente, a única coisa que puderam ouvir, então, foi as ondas vindo na costa. disse lá que eles começaram a ouvir aqueles cantos e olharam para fora e disseram, esses meninos estavam alinhados e cada um deles perfeitamente em harmonia, nadando através daqueles crocodilos cantando, rocha eterna, ó Jesus, que morrestes tu por mim. Estou lhe dizendo, irmão, o mesmo Deus que pode fechar a boca dos leões, na cova com Daniel pode fechar a boca dos crocodilos, ele é o mesmo Deus, hoje, que era naquela época, então, sim, ele é. Então, ele disse, quando eles se converteram, que a eles, aquelas pessoas, oravam dia e noite, simplesmente felizes, e ele estava naquela época pegando o dinheiro e eu dei tudo o que eu tinha para tentar construir uma igrejinha ali e assim por diante, para fazê-los começar. E como eles oraram e Deus lhe deu chuva e tudo mais que havia acontecido. Ó que verdade é ir trabalhar para o Senhor em outros campos.